Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Tiago Neves, mano. Porra. Tiago Neves, irmão. Cara, aí, eu me dava muito bem com ele, cara. Dentro de campo e fora de campo também, um cara gente boa pra caramba, um cara que sempre me ajudou muito. Na época ele era mais novo também, tinha 26, mas sempre me ajudou muito, tentou me ajudar muito, até quando eu não tava jogando, ele conversava muito comigo no que eu podia melhorar, no que eu não podia melhorar, no que eu tava indo bem, no que eu podia fazer melhor. E, cara, experiência do caramba jogar com ele. E o Tiago Neves é um dos caras mais decisivos que eu conheci na minha vida, né? É foda, né? Bom, às vezes o Tiago tá ali 80 minutos sem tocar na bola. Do nada, alguém dá um cruzamento, ele entra, segundo pau, e bum, 1x0, gol dele. O Tiago é... Ele nasceu com a bunda virada pra lua, não. Ele nasceu com a lua dentro dele mesmo. O Tiago é foda, irmão. O cara é muito decisivo, cara. Ele joga no Flamengo em 2011, talvez melhor que o Ronaldinho. O Ronaldinho tem a sua... Cara, o Ronaldinho... A gente fala, assim, a gente lembra isso, mas o Ronaldinho jogou muita bola, cara. Se eu não lembro, ele fez 16 gols e 16 assistências. Isso é coisa pra cacete. Mas o Tiago, que ele jogou também... Era embaçado, né? O Tiago foi embaçado. O bicho tava pegando, ele ia lá e fazia um gol, cara. Ele corria o campo inteiro. É o que eu falo, o Tiago não é o melhor em nada. Em nenhum quesito ele é o melhor jogador. Mas ele é bom em tudo, cara. É, ele é completão, né? Ele é completo, cara. Ele corre, ele joga bem, ele tem qualidade técnica, ele faz gol, ele cabeceia, ele bate falta, ele marca, ele faz tudo. Ele faz tudo. O Tiago é um fenômeno. E no grupo, assim, é maneiro? O Tiago? É. Gente boa pra caramba. Nunca deu... Que eu saiba, nunca deu problema nenhum. Não, né? Comigo, ali na época, a gente ficou junto um ano, foi um fenômeno, assim. O grupo era muito bom. Ele é muito gente boa. Não deu problema nenhum. Isso é bom falar que... Que criou esse mito por conta do Cruzeiro. Não sei como foi lá. Enfim, não sei. O Dedé esteve lá aqui e falou que... O Tiago, pra mim, pra mim, é um cara gente finíssima, gente boníssima, cara. De grupo, sempre ajudou, sempre foi gente boa ali. Pô, um cara que era um fenômeno como jogador, mas era totalmente humilde ali. Só uma coisa que ele, uma vez, ele ficava me chamando de sem dente, porque eu perdi o dente uma vez e ficava me chamando de sem dente. Mas por que você perdeu o dente? Pô, irmão, Raírton, né? Ataque contra a defesa, irmão. E eu pego uma bola naquela época que eu tava voando, força, e passo do Ayrton. O Ayrton deixa o braço. E eu sinto uma dor do caramba na boca, irmão. Sinto uma dor do caramba na boca, o Tiago Neves tá perto de mim. Eu falo, Tiago, tô com muita dor na boca. Quando eu abro aqui, eu tô sem o dente inteiro, irmão. Que isso? Sem o dente inteiro. Aí ele, caralho, mané! Tá sem dente, tá sem dente, tá sem dente. Aí acabou que... Cara, o Ayrton te deixou banguela. Deixou banguela, irmão. Dali eu fui direto, mas não sei, foi sem querer. Dali você foi direto pro... Ayrton era meu parceiro também. Era só... Foi uma coisa de jogo ali. Fiquei sem dente. Dali você foi direto pro... Direto pro dentista, irmão. Canal, canal, quatro horas. Caralho, meu irmão. Coloquei o dente aí. É. Foda. Aí ele ficou te chamando de sem dente. Ah, ficou um tempinho me chamando lá. Toda vez ele me via, ele falava, e o Dentinho, como é que tá, irmão? Digamos que ele chegava um pouquinho mais forte. Dentinho tá bom. Aí tu chegava um pouquinho mais forte. Não, o Ayrton chegava. Aí tu não tinha... E sabia jogar, né, cara? Cara, o Ayrton, eu falo, eu assim, era fãzão dele jogando. Sabe jogar, né? Porque ele... Sentava ali o Sarrafani ali atrás, mas ele tinha qualidade técnica, cara. Jogava bem, cara. E era novo naquela época, 2011, ele tinha 21 anos, né, cara? E assim, é um cara que... Poderia... Teve uma carreira muito boa, mas poderia ter tido uma carreira muito melhor. Benfica, Flamengo, Botafogo. É, Benfica, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Fluminense também. É, jogou Fluminense também. See you.